Comecei a compor e comecei a sonhar em entrar em concurso de música, festivais. Então eu fiz a música Brasil Terra do Índio para participar de um concurso que nem foi escolhido. Tinha muitos bons, muitos boiolas, muitos bons que não. Se chama Brasil Terra do Índio. A Terra do Índio, Índio não é terra, a Terra do Índio, Índio não é terra, no passado Índio foram exterminados, no passado Índio foram exterminados. Portugueses invadiram o Brasil, paraíso de Índio felizes, paraíso dos Índios felizes. Mataram seus filhos e suas filhas, mataram essas mulheres, seus costumes, suas crenças, suas culturas, mataram suas mulheres, invadiram suas tribos, queimaram suas moradas. Música Compraram o pobre índio, que não sabia de nada, com bijuteria, de terceira categoria. Música Devastaram as matas, onde o índio tirava os seus sustentos, matar as suas famílias, Música Seus animais, agora eles afirmam ser protetores. Música 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 Música